Qual que é o seu nível de paciência para aprender alguma coisa nova? Ou mesmo algo que não dependa tanto de você treinar, mas sim de você insistir e tentar, tentar, tentar até dar certo. Você é do tipo que desiste fácil das coisas? Então eu quero que você assista o vídeo de hoje e me coloque nos comentários qual desses feitos você acha que, se tentasse um pouco mais, talvez até você conseguisse. Mas antes de ver o vídeo, tem uma coisa que é muito fácil, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações, beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos começar com um truque que aparenta ser fácil, mas não é. Se incestar uma bolinha já deve ser duro para muita gente, imagina três ao mesmo tempo. E se você também está se perguntando qual que é o papel desse cara aí no canto desse número todo, eu também não faço a menor ideia, então vamos esperar alguém responder nos comentários. Quando eu fui para o exército, eu passei um ano para conseguir fazer seis barras. Seis míseras barras. Qual que é a força que um cara precisa ter para conseguir se deslocar pela barra assim, ó, dançando, como se estivesse na gravidade zero. Esse carinha mascarado tira a onda dançando na barra. O cara é muito bravão na calistenia e desliza suave pela barra, enquanto faz os seus passinhos ao som de uma música do Michael Jackson. Eu não posso colocar a música original, porque senão o YouTube tira a monetização, mas o cara está dançando no ritmo certinho. E não rola nem aquela tremidinha no braço de quando você está cansado, sabe? O cara é forte mesmo. Tudo bem que com essa máscara não dá para a gente ver se ele está suando ou mesmo fazendo careta. Mas mesmo assim, isso com certeza é fruto de muito treino e dedicação para chegar num patamar desses. Olha, e se você já prevê muitas horas de treino, fique sabendo que dá até para treinar aí, ó, junto com o mozão. É uma bela forma de vocês passarem bastante tempo juntos, né? Porque eu acho que vai demorar bastante para chegar nesse nível. E aí, até agora você acha que você consegue fazer alguma dessas coisas? Me deixa nos comentários e vamos seguir com o vídeo. Meu, a próxima pessoa que eu vou mostrar tem uma habilidade que beira um super poder. É o Sean Garnier. Quem se liga em futebol talvez já conheça até pelo nome. Mas se você não conhecer pelo nome, só de bater o olho nesse cara você já vai saber o que ele faz. O maluco é tido como um dos melhores do mundo no freestyle. Basicamente, o cara é um malabarista com uma bola de futebol nos pés e faz o Ronaldinho Gaúcho parecer alguém desengonçado e sem jeito para driblar. Só para você ver o nível do cara. O Sean faz exibições por todo mundo. E já teve até aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo seus números. Quando está sozinho, ele faz umas variações insanas de embaixadinhas e outros vários truques. Ou ainda ele pega alguém para meter o louco numa espécie de rinha de dribles. Meu, esse cara faz alguns desafiantes caírem sentado, literalmente. Outros nem sabem onde que a bola foi parar. O cara é nível bruxo mesmo. Será que no campo esse cara conseguiria fazer esses mesmos truques? Ou a carreira dele acabaria já no primeiro jogo, com alguma entrada maldosa de um zagueiro perna de pau? E essa mina que eu vou mostrar agora, que é capaz de dar uma surra numa gangue inteira, ao melhor estilo da noiva do Kill Bill. Você se lembra? E o melhor é que essa aqui consegue botar uma gangue inteira para dormir, enquanto se troca para ir para a balada. Manja aqueles circuitos de dominózinho caindo, fazendo várias imagens e tal? Se liga no sincronismo dessa tropa, vê se não parece a mesma coisa. Os caras se movimentam igual a um exército de robôs, com um movimento absurdamente igual e sincronizado. Cada um deles se movimenta uma fração de segundo depois do outro. Alguém consegue me explicar como é que eles fazem isso? Como eles sabem, a hora exata de se mexer é de bugar a cabeça. Mas o sincronismo daqueles caras não é nada, perto dessa apresentação aqui, que mais parece uma reunião anual de cosplay do agente Smith e do Matrix, tá ligado, né? Eles já parecem incrivelmente sincronizados, mas piora quando uma espécie de maestro que coordena esse pessoal por um microfone, faz com que dois grupos entrem em rota de colisão. Ué, passou um pelo outro? E aquela lei da física de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Meu, eles passam uns pelos outros sem sequer se esbarrarem. Isso deve ser legal demais de assistir ao vivo, quase que uma parada hipnotizante. Mas calma, que piora ainda mais. Se você acha impossível eles se atravessarem, que tal se eles fizerem isso de costas? Como eles fazem isso sem terem retrovisor, meu Deus do céu? Calma, que eles podem fazer tudo isso correndo também. Meu, eu não sei vocês, mas eu seria capaz de ficar vendo esses caras fazendo isso por um dia inteiro. E pensar que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou do tipo que, se tá procurando uma casa numa rua, pelo número, eu tenho que baixar o som do carro, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você também é assim? E o que esse cara faz no slackline? Não importa os giros e as decolagens que ele faça, ele sempre cai de volta em cima do slack com o equilíbrio completo. Parece que tem uma espécie de gravidade que puxa ele de volta pra cima da fita. Pra você que não sabia, é assim que fica o grão de milho quando você passa fio dental depois de comer aquela espiga com manteiga, sabe? Pra um cara chegar num nível desses, deve ter muito tombo envolvido, né? Pior que o maluco deve dar uma sentada na areia de vez em quando, que a hemorróida vai parar na garganta. Mas e aí, você conhece outras pessoas que fazem coisas incríveis que você queria ver aqui na Liga? Coloca a sugestão no comentário que eu faço um vídeo pra vocês, beleza? Esse vídeo fica aqui, eu também. Valeu, tchau. Compartilha a Liga. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí